É pelo que pensa ou pelo que tem? Autocondenação Sua autocondenação Sua autocondenação Sua autocondenação Sua autocondenação Ei você, não, não Bom senso não há, não Entre o mal e o bem, inexistir a noção, não Vincula o certo com o que deseja Acha que influência, também se põe na merda Valência O seu raciocínio coerente Sua, 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 sua Mente se torna presa Fácil Da alienação, mas a realidade atropela A ilusão se julga pelo que faz Pelo que é, pelo que tem Pelo que, pelo que, pelo que, pelo que, pelo que, pelo que tem Seu ouro Irmão de verdade Ao primeiro item é dada Prioridade da alma Alma, alma Esqueceu Não é mais que se põe o patrimônio seu A fé A fé, a fé Da você em vão Ué Pois, pois em Deus Já não lembrava o que é Sua, sua Autocondenação Sua, sua Autocondenação Sua, sua Autocondenação Que vira, que vira, que vira, que vira, que vira, que virou indenção Sua, sua autocondenação Sua, sua autocondenação Sua, sua autocondenação Que vira, que vira, que vira, que vira, que vira, que virou indenção Tu és aquilo que o orgulho quer Seu padrão de normalidade é Tiver a vida, as custas de quem é lá pra dentro Ignore, 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 o irmão que livrou o perigo É sua pele, você vê Vem a sua identidade como o otário Só nem que ativa a postura é resultado do seu falho Juízo, juízo, veja bem, 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 bem isso Seus atos são manipulados pelo egoísmo Prefere, 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 prefere Ah, beleza, efêmero, valor material Moral, não, não e atitude Não é pra você o que mede a virtude Quando alcança o objetivo, quer mudar seus pés Toma do pobre, pobre, mas não sabe o que a pobreza é Pobreza, real, escassez de consciência Comum e evidente em sua mente Quem pouco, pouco tem, pouco, pouco tem É que procura mostrar a máscara Esquece, suí, expulsando o interesse do seu ego Você age, corre de colher, tirando proveito Vantagem! Transforma o paraíso no inferno Cruel! 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 O que sobe, estresse! Só você se esquece Cada qual colhe aquilo que merece Sua, sua autocondenação Sua, sua autocondenação Sua, sua autocondenação Que vira, que vira, que vira, que vira Onde tem? Não! Sua, sua autocondenação Sua, sua autocondenação Sua, sua autocondenação Que vira, que vira, que vira, que virou A presunção lhe tornou repugnante No mesmo instante Irritante, arrogante pra você É bonito, falta de decência Se imagina o espelho É o retrato da insolência A queda e começa Começa, começa Quem se exalta se humilha A alguém atribui a culpa do seu triste fim Seu triste fim Lágrimas não traz Volta a sua glória Mas a vida não resume-se apenas em vitória Acerte a ruína pra recomeçar O que moda o destino é o jeito de pensar Agora que aprendeu sobre uma mediocrivida Espero que você não decida, decida, decida Retornar de volta ao fundo do poço Será mais um personagem no mundo dos tolos Falta, falta, falta de razão Sua autocondenação Sua, sua autocondenação Sua, sua autocondenação Sua, sua autocondenação Que vira, que vira, que vira, que virou A presunção Sua, sua autocondenação Sua, sua autocondenação Sua, sua autocondenação Que vira, que vira, que vira, que virou A presunção Potencial, Feliz Natal É isso aí, gostaríamos de agradecer em primeiro lugar o Primo Preto, a Zimbábue e também ao Ruanda Crime que patrocina e apoia o Potencial 3 É isso aí, para quem nos considera, um grande abraço e para quem não nos considera, nosso disco vai sair no final de janeiro É isso aí